Peço que você abra sua Bíblia comigo, o Salmo 72, lido esse texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição deste poema, atribuído a Salomão, muito embora não há consenso de que esse Salmo foi de fato escrito por Salomão, esse título que está aí certamente não é inspirado inspirado é o texto, é por isso que alguns atribuem esse Salmo a Davi e não Salomão, mas a autoria não é o mais importante aqui, se é Salomão ou se é Davi, o que de fato é importante é o conteúdo dele que nós vamos apreciar, está escrito assim, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade, os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações, seja ele como chuva que desce para a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acorde ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido, ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes, redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles, viverá e se lidará do ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias, haja na terra abundância de cereais que ondulhem até aos cumes dos montes, seja sua messe como a do Líbano e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra, amém, e amém, findam as orações de Davi, filho de Gessé. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o Salmo 72, o tema o reinado do Messias, o reinado do Messias. Bom, este Salmo foi escrito por um rei, ele é dedicado a um rei e ele trata do rei dos reis, embora este Salmo não tenha sido citado nenhuma vez no Novo Testamento, certamente ele é um Salmo messiânico, porque pela descrição que vocês acabaram de ler e ouvir, nenhum rei pode se enquadrar na descrição desse Salmo, a não ser Jesus Cristo, o rei da glória. Então é um Salmo messiânico que só pode ser aplicado a Cristo. Versículo 11, vocês notam aí, está escrito, e todos os reis se prostram perante Ele, todas as nações o sirvam. Tem algum rei humano, terreno, que se enquadra aqui dentro? Nenhum. O único rei, que todos os reis se dobrarão diante dEle, o único rei que governará sobre toda a terra, é o Senhor Jesus. Você pode conferir isso comigo rapidinho, sem tirar a Bíblia aí do seu lugar? Lá em Zacarias, capítulo 9, é o penúltimo livro do Velho Testamento, trata exatamente desse assunto, olha que coisa interessante, 9, 9 e 10, está escrito assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra, será destruído, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra, esse rei aqui, está descrito no Salmo, setenta e dois, então vamos ao Salmo setenta e dois, para nós fazermos a sua exposição, bom, vocês perceberam uma coisa, ao final deste Salmo, tem uma doxologia, e termina assim, findam as orações de Davi, filho de Jessé, e logo em seguida, você vai ler na sua Bíblia aí, livro 3, certo? Estão acompanhando aí? O que significa isso? Significa que esse Salmo, está encerrando, o segundo livro do Saltério, o Saltério é dividido em cinco livros, o Saltério é composto, de cento e cinquenta poemas, que é dividido em cinco livros, que demorou mil anos, para ser escrito, esses cento e cinquenta poemas, você tem poemas de Moisés, com o Salmo noventa, você tem poemas, pós cativeiro babilônico, que é o Salmo cento e vinte e seis, então, no final do cativeiro babilônico, esses poemas foram reunidos, foram reunidos, e divididos em cinco livros, o primeiro, um ao quarenta e um, o segundo, quarenta e dois ao setenta e dois, e este está encerrando o segundo livro, o terceiro, setenta e três ao oitenta e nove, o quarto, do noventa ao cento e seis, e o quinto, do cento e sete ao cento e cinquenta, então, nós estamos aqui encerrando, uma série de poemas, do segundo livro, que vai do quarenta e dois, ao setenta e dois, o primeiro livro, foi escrito, basicamente, por Davi, o segundo, dividido entre, os filhos de Coréia, e Asaf, e este aqui, então, é atribuído, por alguns, a Salomão, por outros, a Davi, eu, pessoalmente, estou inclinado a crer, não posso garantir isso, mas que foi escrito por Davi, até porque, o verso, final, findam as orações de Davi, filho de Jessé, me parece, que confirma, a ideia, de que de fato, foi Davi, quem o escreveu, bom, então vamos, a análise desse texto, propriamente dito, a primeira coisa a destacar, é a justiça do reino, versos 1 a 4, a primeira coisa, o pedido em favor do rei, olha o verso 1, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça, ao filho do rei, você percebe, que é um rei, pedindo pelo filho do rei, mais uma prova, para mim, que é Davi, Davi é rei, está pedindo, para o filho dele, que também é rei, e na mesma medida, que você está tratando, o rei terreno, você está lançando luz, sobre o rei, e o reino eterno, que é o reino de Cristo, né, e aí você vai perceber, que esse reino, ele, precisa, dos juízos de Deus, e da justiça de Deus, isso é um modelo, para qualquer rei, para qualquer reino, para qualquer governo, para qualquer instituição, governamental, nenhum rei, pode governar bem, sem estar debaixo, dos juízos de Deus, e sem exercer, a justiça de Deus, é, é, é muito importante, que juízos, tem a ver aqui, com o juiz, é aquele que aplica, as leis, juízos, e é necessário, entender, que Jesus Cristo, foi constituído, como juiz, o próprio pai, o constitui juiz, e o próprio pai, vai dizer, que, todos, vão ser julgados, por esse juiz, o justo, seu tribunário, é chamado, de, trono branco, onde, os juízos de Deus, estão presentes, e a justiça de Deus, é, aplicada, segundo lugar, o padrão de justiça, desse reino, no versículo 2, olha aí, julgue ele, com justiça, o teu povo, e os teus aflitos, com equidade, ou equidade, olha os reinos do mundo, olha as nações, olha a cadeira, dos presidentes, e você vai perceber, que, mundo afora, jamais houve um reino, onde, humano, onde, a plena justiça, foi, exercida, por quê? porque são homens falhos, julgando homens falhos, por que, que uma corte, por mais, é grege, que ela seja, das menores, às maiores, das mais baixas, às mais altas, não podem, exercer, plena justiça, primeiro, porque eles não tem, pleno conhecimento, só deu o som do coração, nas cortes humanas, muitas vezes, a injustiça, veste toga, nas cortes humanas, muitas vezes, o inocente, sai como culpado, nas cortes humanas, muitas vezes, culpados, saem como inocentes, nas cortes humanas, muitos juízes, vendem a sua consciência, nas cortes humanas, muitas vezes, o justo, é oprimido, porém, vejam vocês, que este reino, e este rei, julga, com justiça, o povo, e, os aflitos, com equidade, não tem, dois pesos, e duas, medidas, eu gosto muito, do símbolo da justiça, como é que é o símbolo lá? Uma mulher, com a balança na mão, e com os olhos, vendados, o que é que isso representa? Representa uma coisa, que a justiça, tem os olhos vendados, para não, julgar, de acordo, com a capa do processo, mas sim, pelos autos do processo, a justiça pergunta, quem está sendo julgado? A justiça diz o seguinte, é legal? é justo? Não importa, se é o rico, ou o pobre, é o famoso, ou o desconhecido, ela vai julgar, segundo o que estiver escrito, nos autos, por que a balança? Porque a justiça, não tem dois pesos, e duas, medidas, não deveria ter, às vezes tem, mas não deve ser assim, então no reino, desse rei, tem justiça, e tem o que? equidade, ninguém vai ser tratado, de forma, injusta, terceiro, terceiro ponto, a compaixão, e o rigor do rei, ou melhor, a paz do reino, é fruto da justiça, olha o versículo 3, diz comigo, os montes, trarão paz ao povo, também as colinas, a trarão com justiça, essa palavra, montes aí, meus irmãos, é uma linguagem figurada, as montanhas, são representadas, na Bíblia, por, autoridades, governamentais, então, quando diz que os montes, trarão paz ao povo, está querendo dizer, que, as autoridades, constituídas, dentro desse reino, trarão paz, ao povo, as colinas, representando autoridades, trarão, justiça, virão com justiça, então, isso representa, o quê? Representa, que, a paz, é filha, da justiça, por, que, que, as pessoas, estão em guerra? Por, que, que, as nações, estão em conflitos? Por, que, que, uma nação, invade a outra? Por, que, que, as nações, ou os impérios, da atualidade, se fortaleceram, explorando os mais fracos? Roubando as riquezas dos mais fracos? Por, que, porque, não tem o quê? Justiça, são reinos de violência, de opressão, de exploração, de esmagar o mais fraco, de construir a sua riqueza, sobre os escombros dos outros, mas, o que o texto, está nos mostrando aqui, é que, embora, este, os reinos deste mundo, vivem em guerra, porque, a injustiça, traja, a toga, ou o cetro do poder, o reino de Cristo, é o reino de justiça, e porque, é um reino de justiça, é um reino de paz, não tem paz, onde não tem justiça, quarto lugar, vejam vocês, a compaixão, e o rigor do reino, versículo 4, julgue ele, os aflitos do povo, salve os filhos, dos necessitados, e esmague-o, ao opressor, prestem bem atenção nisso, onde tem justiça, tem que ter, livramento do justo, e tem que ter, punição, do mal, se você ler em Romanos 13, qual é a plataforma, que Paulo trata ali, do governo, toda instituição, é, instituída por Deus, né, todo governante, deva entender isso, aliás, nós usamos, um termo de democracia, que democracia, é o governo do povo, pelo povo, e para o povo, um governante, deveria entender, mais do que isso, um governante, deveria entender, que o povo, é apenas um instrumento, mas que todo o governo, é instituído por Deus, está debaixo da autoridade, de Deus, sendo assim, todo governante, é constituído por Deus, como ministro de Deus, e a palavra lá, é diácono de Deus, então, o presidente da república, os governadores do estado, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos e vereadores, são diáconos de Deus, para dois propósitos, primeiro, primeiro, promover o bem, segundo, coibir o mal, se um governante, não promove o bem, ele está errado, se um governante, não coíbe, ou pune o mal, também ele está errado, ele não pode, acoitar, os maus, ele não pode, deixar de, honrar, os justos, é nesse sentido, que o salmo, está mostrando, que ele julga, os aflitos do povo, ele salva, os filhos, das necessidades, mas ele esmaga o opressor, Deus não faz, concessão ao erro, Deus não faz, vistas grossas ao mal, Deus não passa, pano, para aqueles, que vivem, na transgressão, esse, esse é o ideal, do reino, do Messias, agora, vamos ao segundo ponto, que eu quero, tratar com vocês, que é, agora, a eternidade, desse reino, nós olhamos a justiça, desse reino, vamos olhar em segundo lugar, a eternidade, desse reino, versículo 5 a 7, primeiro, seu reino, nunca terá fim, olha o versículo 5 comigo, você pode ler o verso 5, vamos juntos? Ele, permanecerá, enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações, tem algum rei, ou algum reino terreno, que se enquadre, aqui? Obviamente que não, enquanto durar o sol, enquanto durar a lua, através das gerações, ele é o que? Rei, ou seja, na história humana, você lembra disso, reinos são levantados, e reinos são, destruídos, reis, são colocados no trono, e reis, são apiados do trono, nós podemos recordar agora, onde está, o poderoso império egípcio, dos faraós, você vai no Egito hoje, o que você vê, são memoriais do passado, do que foi? onde está o poderoso império assírio? Acabou, é pó, onde está o magnífico império babilônico? Também passou, onde está o grande império medopersa? Só lembrança, cadê o magnífico império greco macedônio? também caiu, onde foi parar o poderoso império romano? Lembrança do passado, onde está o império otomano? onde está Carlos Magno? onde está Napoleão Bonaparte? onde está Adolf Hitler? onde está Lenin? onde está Mao Tse Tung? onde estão os poderosos deste mundo? que governaram com mão de ferro, todos o quê? caíram, viraram pó, mas notem vocês, o que esse verso está dizendo, versículo 5, ele permanecerá, enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações, gerações, este é o único rei, que jamais será apiado do poder, ele reina pelos séculos, dos séculos, portanto, esse salmo não pode estar, falando de outro rei, a não ser Jesus Cristo, é um salmo o quê? messiânico, segundo lugar, ele não é apenas um reino, que não terá fim, mas em segundo lugar, seu reino será restaurador, versículo 6, seja ele como chuva, que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros, que regam, a terra, notem vocês, que o rei, é a fonte da restauração, e o seu reino, é o território, da restauração, qual o reino, que hoje você pode dizer, bom, esse reino, é um reino de justiça, qual o reino deste mundo, que você pode dizer, esse reino, traz paz, qual o reino deste mundo, que você pode dizer, eu fui restaurado, por esse reino, e nesse reino, apenas o reino de Cristo, o reino dos homens, é um reino de violência, de opressão, de injustiça, de iniquidade, de favorecimento a alguns, e de opressão a tantos, você prega, o próprio, reino de Salomão, se você ler, Eclesiastes capítulo 2, é chocante, é chocante, porque você vai ver lá, muitos empreendimentos de Salomão, ele fez casas, ele fez açudes, ele fez jardins, ele fez palácios, fez tudo no plural, e fez tudo em grau superlativo, mas com um detalhe, para mim, para mim, para mim, para mim, e para mim, ele era o feitor, e o bem feitor, ele era o feitor, e o uso, o usuário, tudo ele fez, não para o povo, mas para ele, quando você termina, o reino de Salomão, é um reino de luxo, de riqueza, de esplendor, mas com a morte dele, a máscara cai, com a morte dele, a verdade vem à tona, com a morte dele, abre-se a ferida do povo, porque o povo vai ao sucessor dele, o filho deles, olha, alivia o imposto, esse luxo todo do seu pai, quem pagou a conta, fomos nós, nós ralamos, nós dividimos o nosso trabalho, no meio, com o seu pai, ele viveu no luxo, nós vivemos na opressão, eu gosto muito, de uma fala, de Margaret Thatcher, quando ela diz o seguinte, não existe, dinheiro público, existe dinheiro, dos trabalhadores, que pagaram imposto, então, quando o rei, com a sua corte, vive nababescamente, criando novas formas, de gastar dinheiro, significa uma coisa, ele tem que criar novas formas, do povo, pagar imposto, só tem uma fonte, é o dinheiro do trabalhador, é o seu dinheiro, é desta maneira, portanto, meus irmãos, que esse texto, está mostrando, que o reino de Cristo, é o único reino, restaurador, onde há justiça, onde há paz, mas em terceiro lugar, e haja abundância de paz, até que cesse, de haver lua, quando é que vai cessar, de haver lua? Never, jamais, porque Deus, criará novos céus, e, nova terra, então, o reino de Cristo, é o reino, que, nunca vai acabar, e o justo, sempre vai florescer, e justo, aqui, não é apenas, aquele que pratica, justiça, justo, sobretudo, é aquele que foi justificado, pela justiça, plena do justo, aplicada, e, imputada a nós, o que nós entendemos, é o seguinte, que, este reino, que hoje, é o reino de graça, e amanhã, será o reino de glória, como assim? Embora, Cristo reine, e ele reina, ele reina onde hoje? Onde ele reina hoje? Jesus disse para Pilatos, o meu reino, não é deste mundo, porque se o meu reino, fosse deste mundo, os meus ministros, lutariam por mim, então, no reino de graça, Jesus reina no seu coração, quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está pedindo o seguinte, Senhor, venha governar, a minha vida, onde, o reino reina, aí está o reino, mas, ainda este reino de graça, está misturado, com o reino de injustiça, você vive neste mundo caído, você é passivo de sofrer injustiça, de ser oprimido, de ser perseguido, de ser preso, ser morto, digno de nota, é que, do século XX para cá, mais crentes morreram, torturados, presos, afligidos, do que, no restante da história, pregressa, o homem cresceu, intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente, mas, o homem, embruteceu, moral e espiritualmente, de tal forma que, o único reino, que vai restabelecer, plena justiça, de que maneira? Trazendo, bem-aventurança, eterna para os justos, e trazendo, condenação eterna, para os ímpios, é o reino de Cristo, e então, na sua vinda, ele diz, a Bíblia vai colocar, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e ele vai lançar, no lago do fogo, toda a oposição, o anticristo, falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles, cujos nomes, não estão escritos, no livro da vida, e agora, o seu reino, já não mais será, o reino de graça, mas, o reino de glória, onde qualquer vestígio, do mal, será banido, porque na, bem-aventurança eterna, nada contaminado, vai entrar, essa é a ideia do texto, mas vamos ao terceiro ponto, desse salmo, a universalidade, do reino, versos 8 a 11, olha comigo, o versículo 8, seu domínio, é universal, você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? domine ele, de mar a mar, e desde o rio, até os confins da terra, agora não é desde o rio, até o eufrates não, é desde o rio, até os confins da, terra, e ele vai governar, de onde para onde? De mar, a mar, essa é uma expressão, essa é uma forma de dizer, que esse reino vai ser o quê? Universal, nem tem uma, não tem uma ilha, não tem um, continente, não tem uma nação, não tem um povo sequer, que esteja fora do alcance, desse reinado, mais uma vez, deixa claro, que nenhum reino da terra, pode se, adequar aqui, nessa moldura, estabelecida, no versículo 8, somente o reino, de Cristo, é um reino, universal, sabe porquê? Ele morreu, para comprar com o seu sangue, os que procedem, de toda a tribo, povo, raça, língua, e nação, é um reino, universal, segundo, seu domínio, exige submissão universal, olha o versículo 9 comigo, leia comigo 9, por favor, curvem-se, diante dele, os habitantes do deserto, e os seus inimigos, lambam pó, vamos entender isso aqui, irmãos, quando ele fala aqui, os habitantes do deserto, isso é uma expressão, que tem um significado, e o significado, o significado é este, os nômades, que viviam no deserto, eram considerados, ingovernáveis, e os inimigos, mais beligerantes, por exemplo, você lendo o livro de Samuel, você vai ver lá, dos amalequitas, considerados, os terroristas do deserto, eram povos nômades, não ficavam, debaixo do guarda-chuva, de nenhum governo, eles rebelavam-se, constantemente, eram invasores, inveterados, eles oprimiam, mas o texto está dizendo, que todos, vão ter que vir, e se submeter, a este rei, curvem-se, diante dele, os habitantes do deserto, os mais perigosos, os mais ingovernáveis, vão ter que se curvar, diante desse rei, que é Jesus, não foi isso, que Paulo escreveu em Filipenses, 2, versículo 9, pelo que também, o pai o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confessa, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, ou seja, o reino de Cristo, manda no céu, manda na terra, e manda no inferno, ele domina sobre anjos, sobre homens, e sobre demônios, o seu reino, é um reino, que exige, submissão, universal, agora, quando ele diz, os seus inimigos, lambam um pó, o que ele está querendo dizer? Lembra de Gênesis, 3,15? Quem está lembrado direitinho, de Gênesis 3,15? Olha que interessante isso aqui, vamos pegar no 14, a maldição sobre a serpente, está escrito assim, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias, da tua vida, verso 15, porém, inimizado entre ti, e a mulher, ele está falando para a serpente, entre a tua descendência, ou seja, a serpente, tem o quê? Uma, descendência, o que que a serpente, foi sentenciada a fazer? Comer pó, quantas vezes? todos os dias da sua vida, a serpente tem o quê? Uma descendência, quem é a descendência da serpente? A descendência ímpia, que não reconhece Deus, que não serve a Deus, que não adora a Deus, existe uma segunda descendência, que é a descendência da mulher, a semente da mulher, qual é a descendência da mulher? Qual é a semente da mulher? É a semente do Messias, do povo de Deus, o que o texto está dizendo, que a mesma maldição, foi aplicada lá, a serpente no Éden, toda a sua descendência, que resistiu, e continua resistindo a Deus, vai fazer o quê? Lamber pó, vai arcar com as mesmas consequências, daquela que foi sua progenitora, a serpente, e a sua descendência, pois bem meus amados, vamos ver, que seu domínio, exige reconhecimento universal, no versículo 10, olha o 10 comigo, por gentileza, paguem-lhe tributos, os reis de Tarsis, e das ilhas, os reis de Sabá, e de Seba, lhe ofereçam, presentes, o que que significa? Os reis de perto, os reis de longe, os reis mais remotos, e os de maior projeção, reconhecerão, a soberania de Cristo, e dedicarão a Ele, as suas riquezas, não é isso, que está lá, no Apocalipse 9, digno é, Senhor, de receber, o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, de quem é a riqueza do mundo, irmãos? está lá em Agéu 2, 8, do Senhor, é a prata, e o ouro, está lá no Salmo 24, o Senhor é a terra, e a sua plenitude, o diabo, nunca teve nada, ele não é dono de nada, quem é dono de tudo, é o Senhor Jesus, quando o diabo, ofereceu para Jesus, lá no monte da tentação, mostrando os reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrados, me adorares, ele é um farsário, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele promete o que não tem, os reinos do mundo, pertencem, ao Criador, tudo, sempre, foi, de Deus, sempre será, de Deus, e todas as nações, terão que reconhecer isso, porque toda a riqueza, que pertence, e que existe no mundo, pertence, ao Criador, e dono de todas as coisas, é isso que o texto, está aqui, nos, ensinando, mas vamos ao, quarto ponto desse Salmo, que agora é, a redenção do Reino, versos 12 a 14, o Rei acolhe, e acode os inacolíveis, olha o verso 12 comigo, você pode ler o 12 comigo, vamos juntos? Porque Ele, acode, ao necessitado, que clama, e também ao aflito, e ao desvalido, quem são os súditos, desse Reino? Do Rei Eterno, do Reino, que vai durar, enquanto o Sol e a Lua durarem, são os poderosos, deste mundo? São os que compraram, o Green Card, deste Reino, com dinheiro? não, este Reino, é dedicado, aos pobres, aos desvalidos, aos necessitados, e aqui não está falando, só de desvalidos, financeiramente, ele está se dirigindo, a aqueles, que se reconhecem, pobres, qual a primeira, bem-aventurança, que nós temos lá, em Mateus 5, bem-aventurados, os, os humildes de, de espírito, porque deles é o quê? O Reino de Deus, a palavra humildes lá, não é a melhor tradução, no meu entender, porque a palavra lá, é pobre, e pobre, tinham duas palavras, para pobre no grego, um pobre, que tem o básico, ele não tem luxo, mas também não passa a falta, e o pobre mendigo, que não tem nem o básico, é o pobre, desvalido, a palavra que aparece lá em Mateus, 5,3, é o pobre, desvalido, portanto, ele não está falando, obviamente, de, pobreza material, porque a pobreza, não é uma virtude, nem a riqueza, é um pecado, é possível, ter um rico, pobre, e é possível, ter um pobre, que não carece, da graça de Deus, acha que não carece, da graça de Deus, quem são os súditos, desse reino, são aqueles, que chegam, sem, estadiar, virtudes, sem reivindicar, prestígios, e aqueles, que chegam, como um mendigo, totalmente, carentes, necessitados, da graça de Deus, só estes, são os súditos, desse reino, quem chega, achando, que pode, que merece, que compra, que, que, granjeia, com os seus, predicados morais, essa cidadania, do reino, não entra nesse reino, ela é destinada, exatamente, para aqueles, que são absolutamente, carentes, conforme o versículo, de número 12, porque ele acorde, ao necessitado, e que clama, e também ao aflito, e ao desolido, segundo ponto, o rei salva, os que não tem nada, para retribuir, você leu o 13 comigo, vamos juntos? Ele, tem piedade do fraco, e do necessitado, e salva a alma, dos, indigentes, o que é o indigente? O cara, que não tem, nem para, sobreviver, notem vocês, que esse reino, é dado, àqueles, que não tem nada, a retribuir, e o que que é isso, senão graça? O que que é isso, senão a salvação? Quem vocês acham, que a pessoa salva? Quem que chega e diz, olha Deus, graças te dou, porque eu não sou, como os demais homens, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, até das hortaliças, da minha casa, não sou, como esse miserável, publicando também não, esse cara aí, não vale nada, mas eu, olha aqui, que pessoa maravilhosa, que eu sou, quem saiu, quem desceu para casa, justificado, for o fariseu, ou for o publicano? Estão percebendo, o que está escrito aqui? A graça de Deus, é oferecida ao desvalido, aquele que nem ousa, olhar para cima, bate no peito, e diz, tem misericórdia de mim, como miserável pecador, esse entra no reino, é isso que esse texto está mostrando, terceiro lugar, o rei redime a alma dos oprimidos, versículo 14, olha comigo, redime a sua alma da opressão, e da violência, e precioso lhe é o sangue deles, ou seja, quando diz assim, preciosa é a morte do Senhor, os seus santos, vamos entender isso, não é que Deus diz, que legal, ele morreu, não, a ideia não é essa, a ideia é que, Deus, valoriza, aquela pessoa, quando um crente morre, derrama o seu sangue, pela sua fé, isso tem valor para Deus, agora, o que é maravilhoso, que não é o sangue dos redimidos, que tem o valor de redenção, o rei, que governa sobre nós, ele morreu, por nós, ele verteu o seu próprio sangue, nós somos redimidos, pelo seu sangue, ele nos comprou, com o seu sangue, ele é o rei, que abriu mão da sua glória, e se esvaziou, e assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte, morte cruz, para nos comprar, com o seu sangue, então você é um súdito do reino, marcado pelo sangue do rei, comprado, pelo sangue do rei, pela redenção, vamos ao quinto ponto, desse belíssimo salmo messiânico, agora vejamos a benção universal, desse reino, versículos 15 a 17, primeiro, você pode notar aí, que o rei merece a riqueza das nações, no verso 15a, está escrito, viverá, e se lidará, do ouro de sabá, e aí você vai perceber, ver que, toda a riqueza das nações, pertence a ele, sabe porquê? Viverá, não foi essa a expressão de Jesus, lá no Pátimos, para João, para João, o apóstolo, eis que, eu estive morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos, o rei, que governa sobre nós, entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, só ele pode dizer, estou vivo, pelos séculos dos séculos, Deus, bendito seja Deus, por isso, ele merece a riqueza das nações, porque dele, é o ouro, e a prata, segundo, o rei é bendito, continuamente, versículo 15, a parte B, e continuamente, se fará, por ele oração, e o bendirão, todos os, dias, em outras palavras, meus irmãos, ele é glorificado, para sempre, pelos homens, e pelos anjos, não é isso que está lá em Apocalipse 5, algo que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, e o louvor, e o domínio, pelos séculos dos séculos, quem está, levantando este coro de exaltação, é a igreja glorificada, são os seres, angelicais, terceiro, o rei tem rica provisão, versículo 16, olha aí comigo, haja na terra, abundância de cereais, que ondulem, até os cumbos dos montes, seja sua mestre, como do Líbano, e das cidades, floresça os habitantes, como a erva, da terra, essa descrição, certamente, irmãos, não está apontando para uma lavoura frutuosa, eu tive essa semana passada, na cidade de Sorriso, pregando em Sorriso, vocês sabem que Sorriso, no Mato Grosso, é a capital brasileira do agro, e Sorriso, é a capital mundial do agro, porque nenhum território do mundo, naquele espaço de terra, produz tanto quanto, o município de Sorriso, Mato Grosso, aliás, o Mato Grosso, é o grande celeiro, deste país, maior produtor de grãos, do Brasil, e o maior rebanho, bovino, do Brasil, é claro que, o texto não está falando, apenas de abundância, de coisas materiais, de uma colheita farturosa, ele está falando, da igreja, o trigal de Deus, nós somos este, a trigal de Deus, descrita aí, nesse verso, 16, haja na terra, abundância de cereais, que ondulhem, até os cumbos dos montes, seja sua mescuma do Líbano, e das cidades florescas, habitantes, como a erva da terra, vamos ver agora, em quarto lugar, o rei, é fonte, de bênção, inesgotável, versículo de número 17, você leu 17 comigo? Vamos juntos? Subsista, para sempre, o seu nome, e prospere, enquanto resplandecer o sol, nele, sejam abençoados, todos os homens, e as nações, lhe chamem, bem-aventurado, então você percebe, que a beleza, e a riqueza, desse reino, está em quem? No rei do reino, ele é o rei, ele é a fonte das bênçãos, ele é bendito eternamente, enquanto a terra durará, enquanto o sol durar, enquanto existir, o universo, ele subsiste para sempre, prospere, enquanto resplandecer o sol, e o sol vai resplandecer, nele, no rei, em Jesus, sejam abençoados, todos os homens, e as nações, lhe chamem de bem-aventurado, isso é extraordinário, isso é bendito, porque o seu nome, é exaltado para sempre, os reis da terra, tem seus nomes apagados, os reis da terra, tem seus nomes, misturados, com a poeira, da história, mas o rei Jesus, tem seu nome exaltado, para sempre, e sempre, e sempre, louvado seja o Senhor, e eu quero concluir então, e vocês vão notar, a doxologia desse reino, nos últimos versos, então, só, uma notinha de rodapé aqui, quando vocês estiverem olhando, esses cinco livros do Saltério, vocês vão notar, que todos eles, encerram, com uma, doxologia, vocês querem ver isso, para confirmar, nós temos um tempinho, vá comigo então, lá para o finalzinho, do primeiro livro, que é o Salmo 41, veja como é que ele encerra, Salmo 41, todos eles, terminam com a doxologia, então vamos ver, como é que termina, o primeiro livro do Saltério, 41, como é que termina, versículo 13, você pode ler comigo? bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade, para eternidade, amém, e amém, ele está encerrando, não só um Salmo, ele está encerrando um livro, o primeiro livro, como é que termina, o segundo livro do Saltério, é esse que nós estamos, então vamos dar uma olhadinha, versículo 18, 19, vamos lá, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre, o Seu glorioso nome, e da Sua glória, se encha toda a terra, amém, e amém, ele está encerrando o segundo livro, com uma doxologia, como é que encerra, o terceiro livro, confira aí, Salmo 89, versículo 52, pode ler comigo, vamos juntos, bendito seja o Senhor, para sempre, amém, e amém, como é que encerra, o quarto livro, lá no Salmo, 106, olhem comigo, versículo 48, vamos juntos comigo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade, e todo o povo diga, amém, aleluia, como é que encerra então, o último livro, que é o 150, e aí você vai perceber, é isso mesmo? Estão me acompanhando? Hã? Pulei um? Não. Então vamos para o 150, e o 150, todo ele, é uma doxologia, todo ele, é uma doxologia, aliás, temos tempo para isso, vamos ler o 150, com voz bem clara, bem eloquente, com voz bem audicionante, todos juntos, aleluia, louvai a Deus, no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante, a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com arpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas, e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo o ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então vocês notaram, que os cinco livros, terminam da mesma forma, com uma doxologia, de exaltação a Deus. Que coisa boa, é que você e eu, pela graça, pertencemos a este reino, e somos súditos desse rei, Jesus Cristo, nosso Senhor, que governará, enquanto o sol brilhar, enquanto a lua brilhar, de geração em geração, por toda a eternidade, Ele será o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós fazemos parte, deste grande reino, desta grande família, a família do rei Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe a todos então, se Deus quiser, às onze horas, estaremos de volta, no culto. Um bom dia para todos. a casa do reino, e a casa do reino. Obrigado.